Olha só galera, vamos iniciar aqui a terça-feira, ações americanas, a Amazon aí tá com a tendência de baixa, vamos ver como é que vai fechar esse candle de M15 aí, a Disney também segue esse mesmo processo, a Apple em alta, né, vamos ver aí, lembrando que tá todos em M15, que é pra gente ter uma base, aqui é a Tesla, né, em M2, tá, porque eu não peguei já essa venda galera, ó, Gap Forte, tentou corrigir aqui, né, corrigir um terço mais ou menos, depois ele veio pra rompimento de fundo, a entrada era quando ele perdesse esse suporte com o stop na cabeça, só que como ele já viu de uma pernada, eu nesse tipo de rompimento eu não pego, eu espero o pullback, então aqui eu vou esperar um pullback pra poder operar vendido, buscando o alvo da Fibonacci da projeção de M15, né, que é projetada aqui, essa consolidação tá dando o alvo lá embaixo, então como aqui no M15 tá formando um engolfo de baixo, ó, tá, falta 5 minutos pra fechar, tem chance que o próximo candle venha pra corrigir pelo menos 50% desse movimento, que seria um pullback do M2, tá, então vamos aguardar aí, que a gente pode pegar ou pullback pra baixo, ou a gente pode pegar uma ideia de barra ignorada pra tentar também buscar o alvo do 657 aqui na Tesla, tá, então por enquanto a Tesla é o melhor cenário aí pra gente, tá, e aí a gente faz a, é, dá uma olhada nas melhores paridades ou ativos, né, e depois foca nele, beleza, então por enquanto o melhor aqui tá pra gente tá a Tesla, a Disney também tá vindo pra um possível engolfo, depois que ele perder essa faixa de suporte aí sim fica interessante, que a gente vai objetivar o fundo do canal, a Amazon tá a mesma ideia também, mas a gente só pode pensar em alguma coisa quando ele perder essa mínima, e é isso, GBPUSD armando uma barra ignorada, dando a faixa de preço do 500, teria que perder esse 500 pra gente buscar lá o 37, 37, o S30 foi lindo, hein, foi lindo o S30, respeitou todos os níveis de canal, fez pullback, ó, perfeito aqui, o S30, o S30 é muito técnico, já tá indo no alvo lá da Fibonacci, ó, deixou uma barra ignorada, já posso aqui armar uma possível venda, tá, deixar uma venda de stop aqui na mínima desse candle azul, que é um candle comprador, então se ele acionar aqui, a ideia é que quando acionado, ele faça esse movimento de pancada de baixa, tá, caso contrário, vou esperar ele vir testar o fundo rompido, que vai virar resistência, e aí no próximo candle de força baixista, como um candle desse, eu opero vendido, então vamos ver o que é que dá aí pra nós, e já vai deixando aquele like, né, aproveita pra se inscrever aí no canal, ativar o sininho, pra eu tá trazendo conteúdos como esse de operacional, mostrando na prática, tá, e aproveita pra me seguir no meu Instagram, que eu posto conteúdo diário, tá, muito conteúdo foda pra vocês, então, se inscreve no canal, ativa o sininho, estoura o like, e já olha aí a descrição, que tem todos os meus links, inclusive meu curso gratuito, que tá aí também na descrição, fechou? É nóis! Me comenta aí abaixo, se essas operações estão te ajudando, se estão te dando alguma direção, e vamos que vamos. A gente vê aí, percebe claramente, que o movimento é baixista, porque esse aqui, esse gap é considerado vários candles de baixa, candles de força, os candles contrários, que são ponta compradores, não foi ganhando força, e sim perdendo, depois vem outra pancada de baixa, forte, e quando ele vai subir, ele sobe fraquinho, isso é claramente uma tendência, uma estrutura de baixa, através do price action, então, essa é a nossa leitura através do price action, tá? Disney quase vindo pra perder mínima, a Amazon recuou, vou deixar a Disney aqui próxima da Tesla, que até então, a Tesla e a Disney são as melhores pra uma possível entrada, vou jogar agora no M2, pra gente observar como é que tá esse movimento aí, tá bom? Mesma ideia da Tesla, como ele veio aqui em uma sequência de progressão, eu vou esperar o rompimento, pra depois a confirmação com o pullback, tá? Beleza? E aí a gente pode até projetar uma ideia de alvo, sendo uma Fibonacci, de rompimento de fundo, possível alvo, tá? Agora vamos só esperar aí a ruptura, pra depois a volta, tá? Vamos aguardar, e vamos ter paciência, porque isso aí é algo muito importante para o trade, tá bom? Olha aí, pessoal, operação acionada, alvo definido, tá? Kendall fechou em cima desse topo, eu posso sair da operação e depois tentar uma nova venda mais em cima de pullback. Vamos ver se isso aqui já vai ser a projeção, ou se isso aqui vai ser uma ideia de falso rompimento, né? Então, vamos ver aí como é que se procede aí essa ruptura, a ideia é que viesse um Kendall forte de baixa, pegando esse rompimento, mas vamos ver. Então, a gente também pode fazer uma estrutura aqui de Fibonacci interna, que também vai causar essa faixa de preço aqui como alvo. Então, vamos aguardar aí. A ideia, stop curto, stop aí de 222 pontos, um alvo de 550. Então, vale a pena. Se tomar um stop, espera para dar uma nova entrada, beleza? E vamos aguardar aí. Deixa eu dar uma olhadinha como está a Disney. Disney está vindo para rompimento. Se a Skandle fechar verde, aí sim eu posiciono uma venda na perda da mina. Bom, se ele fechar verde, faltando poucos segundos aí para o fechamento. Fechar, positivo, já vou deixar a minha posição aqui, Tá? Para que o próximo Kendall venha em história para baixo. Vamos deixar aí a armada. a Tesla voltou. Tranquilo. Saí da posição, aceito o stop. E depois eu entro de novo, tá? Se der a oportunidade. Stopzinho curto para uma próxima pernada de baixo. Vamos ver. Agora eu vou esperar o que? Um Kendall de força. Então, é ser técnico e irracional, tá? A Disney acionou nossa operação, nosso alvo, tá? Nosso stop automaticamente fica atrás desse Kendall, beleza? Novamente, stop curto, 27 pontos, alvo, 130. É assim que você fecha o mês positivo. Abrir mais duas posições aí a favor da tendência, beleza? Vamos esperar a Tesla dar um Kendall de força desse, de barra de ignição para a gente poder entrar de novo na operação. vamos ver se a gente consegue aí confirmação desse rompimento e a gente dá continuidade a esse movimento. No M15, ele deixou uma barra de engolfo, né? barra interessante aí para a gente. O Kendall voltou, não tem problema, mas, é, tirou muitos stops aqui, tá? Muita gente estava comprada, tirou muitos stops aqui e o próximo pode vir realmente testar de novo. Caso, fecha aqui em cima, não tem problema, a gente sai no stop, de novo, mas stop sempre curto. Quando a gente acerta, a gente lucra bem, tá? Tesla voltando, vamos esperar só o gatilho, tá? Sempre esperar o fechamento do Kendall aqui, tá? E vai deixando o like aí, aproveita para se inscrever no canal, dar aquela moral, tá? Mostrar aqui para vocês, ó, conta live, conta live, tá? Tem que muita gente pergunta, e vamos que vamos. Caso o preço volte aqui de novo, eu vou bater mais posições, tá? Porque quando o preço volta contra, e você segura, e depois ele vai a favor, você não aumenta lote, não faz sentido você segurar a posição, então, já vou posicionar mais operações aqui embaixo, tá bom? Deixar aí posicionada. A Tesla, galera, vindo o Kendall aí, só foi tirar nosso stop, né? Mas faz parte, agora vamos esperar esse gatilho aí, Kendall fechando aí, e a gente entra novamente na operação, tá bom? 5 segundos, bati minha posição de venda, meu alvo novamente, meu stop na cabeça, stop técnico, e vamos ver se ele confirma aí, essa flâmula de baixo. A Disney voltou, galera, tá? Então, vamos sair da Disney. E aí, sair da Disney, cancelar essa posição faz parte, vamos esperar um novo movimento Tesla voltou um pouquinho como voltou, já vou posicionar outra operação embaixo dela porque caso o preço volte de novo e venha pra acionar eu não vou ter deixado voltar o preço de bobeira, né? e aí eu já armou outra operação de baixo caso feche aí galera, aí realmente é stop no dia, tá? e aí o dia não tá legal, melhor a gente parar e esperar pra amanhã do que tentar ficar forçando em dia ruim e aí aumentar o loss a ideia é dia ruim manter o stop curto ou pouco prejuízo e no dia bom tirar onda então ontem foi bom, ontem à noite, né? a gente operou ao vivo deu uma gordura aí e faz parte vamos ver aí se a gente consegue vir o candle de força pra baixo, né? dá uma olhada aqui na Disney Disney ainda tá na ideia de pullback, né? vamos ver se a Tesla vem aí pra nós se ele acionar aí essa segunda posição que tá aqui embaixo ele vai estopar muita gente aí que tá comprado, hein? vamos ver se ele vem pra baixo deixa eu olhar as outras Apple Amazon é, por enquanto a Disney o pullbackzinho deixa eu ver aqui como é que tá tem chance de corrigir aqui um pouquinho mais Tesla tá chorando aí vamos ver, vamos ver a Tesla ela fez uma correção aqui na 38 então tem grande chance sim de queda de confirmação dessa flâmula e a ideia dessa flâmula é a projeção aqui, ó daria esse alvo aqui que é coincidente como o alvo da Fibonacci e agentar um pouquinho a saída um pouco antes pra uma taxa maior de acertibilidade, tá? e vamos meter marcha já aproveita aí tá acompanhando se inscreve ativa o sininho estoura esse like e me segue no Instagram e vamos que vamos qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários minhas playlists aí curso gratuito na descrição e vamos que vamos ó galera quase acionando a segunda posição mas aí faltando 4 segundos pro fechamento desse candle vamos ver se ele vai dar um pump vamos ver se ele vem agora pra baixo ele tem que perder esse suportezinho aí galera que é a mínima aí automaticamente aciona a minha posição e a ideia é que ele derreta, né? e dê mais um candle aí de confirmação dessa bandeira dessa flâmula na verdade pode ser também formado um engolfo desse candle verde esse candle verde aqui pode ser um engolfo dele aí formando por blender candles que é a soma de 2 candles engolindo 1 tá? vamos ver aí a Disney tá voltando ó galera rompeu acionou segunda operação aqui estamos em operação beleza? vamos ver agora se dá mais um candle de força um candle desse aqui de confirmação beleza? e aí a gente olha que lindo que candle lindo vamos ver se ele confirma aí dando esse essa projeção que aí a gente já traz aqui ó pra cabeça dele protegido tá? dessa forma aqui a gente já garante o lucro beleza? porque se ele volta aí galera é porque realmente é rejeição aí então vai ficar difícil então é melhor já travar aí a operação mas a ideia é que ele tá fazendo sim o movimento ó impulsão correção impulsão tá? tá um desenho bonito vamos ver se consegue cravar nosso alvo aí operação da Tesla Disney voltando vamos ver aqui um ponto interessante fez uma ideia de fundo duplo aqui começa a ficar interessante uma possível venda então eu vou traçar já a minha LT que aí se ele identificar essa faixa de preço 38 ou 50 e romper essa LT eu tô vendido tá? ó galera a Tesla voltou faz parte né? a gente saiu com pouco lucro mas foi um bom rompimento a gente pode até aqui ó tentar entrar de novo na operação tá? caso ele perca a mínima desse candle então eu já deixo posicionado aí de novo tá bom? vamos ver aí que a ideia é que ele vá aqui embaixo se ele fechar verde melhor ainda né? deu pra recuperar um pouquinho dos stops já que eu aumentei um pouco a mão nessa operação da Tesla a gente lucrou na primeira e saiu no 0 a 0 na segunda posição tá? vamos ver aí ele confirmou o rompimento né? então a ideia é que caia Apple Amazon nada ainda melhor pra gente é se ele fechar a skin do verde tá? e lembrando a vocês que no final desse vídeo eu vou soltar uma promoção bem top pra quem quer realmente fazer meu treinamento completo que é do 0 ao avançado tá? então quem quiser fica até o final aí e também galera turmas da próxima mentoria estão abertas o link pra o grupo de interessado onde eu explico mais sobre todo o conteúdo valores etc tá aí na descrição tá bom? mentoria pro 30 dias pra te tornar um profissional aí te dando toda a noção sobre mercado diretamente comigo com operação ao vivo mercado rolando é bem top preço voltou galera vamos ver aí vamos ver se ele vai formar mais outra ideia de estrutura tá? às vezes o mercado ele tá chatinho às vezes você entra já vai a favor já dá take em 10 segundos como foi ontem ontem foi bem rápido o take já tem dias que tá mais trabalhoso né? por exemplo aqui ele poderia ter dado 3 candles fortes aqui e já ir no alvo mas acontece a Disney tá indo lá pra nossa faixa de preço vamos ver aí tchau 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 acionou será acionou nossa posição vamos ver se ele passa aqui tem muito stop aqui vamos ver se ele consegue passar aqui que ele passando aqui ele come todo mundo aqui que tá com stop aqui isso aí é bom pra gente que o stop do comprador é a venda né? vamos ver como é que vai fechar esse candle aí hoje dia complicado mas faz parte que vale é o final do mês mantém a gestão nas perdas e ganância no lucro ó galera candle fechou com alta rejeição na ponta de cima vou posicionar a alta venda abaixo tá? se ele vir pra baixo aciona uma segunda posição porque eu ainda tô acreditando na venda tá? por essa rejeição aqui ó então vamos ver agora se realmente fechar aqui acima desses pavis aí é saída no stop e eu finalizo o dia Tesla segurou e dá o encontro da nossa média faltando aí poucos segundos pra dar o fechamento é galera cancelar essa posição tá? o stop automático já fica aqui em cima deixa eu ver se ele dá a chance de descer um pouquinho pra posicionar o stop se não der eu fecho fechar média tá segurando vamos ver se ele dá só uma quedinha aqui pra posicionar o stop que aí se voltar bom pra nós pelo menos aí só devolvemos uma parte do lucro né que foi feita ontem à noite e segunda a gente ainda tá positivo hoje não foi o dia bom né mas pelo menos aqui a gente não perde fora da gestão a gente não perde aí na ganância tá bom então é isso aí amanhã tem mais e é isso valeu ó galera a Disney deu a nossa chance que a gente queria que era perder a LTB vindo da região de 50 da Fibonacci confirmei aqui tá então decidi pegar um pouquinho mais pesado uma posição aí e vamos ver vamos ver porque se ele realmente retornar aqui a gente tá a favor da tendência pegando o pullback tá tudo confirmado região de 50 se realmente for nesse alvo aqui ó que a gente pretende a gente já consegue recuperar todos os stops aí e sair no positivo caso o preço volte a gente vai aumentar só um pouquinho o loss né porque é um stop aí de 30 pontos porém aqui tá muito muito aí uma probabilidade muito grande de dar bom né a gente tem que arriscar um pouquinho pra dar uma recuperada como a gente tava perdendo dentro do gerenciamento melhor sair o dia no zero a zero então ontem que foi segunda deu positivo hoje se a gente conseguir o zero a zero aí a gente sair um positivo um zero a zero e amanhã se Deus quiser é positivo é take então já acompanha o canal aí por isso que é importante você tá com o sininho ativo ó galera aí a gente já tá garantindo um zero a zero no dia tá vamos ver aí se a gente consegue já vou proteger essa ordem aqui no gain então vamos ver vamos ver aí se ele consegue finalizar nessa faixa de preço se tirar ó tirou pessoal então hoje a gente finaliza o dia não vou pegar mais nenhuma posição porque ele pode tá formando fundos mais altos tá e eu não quero me expor mais beleza mas aí a gente já garantiu praticamente um zero a zero a gente ficou zero zero ponto um negativo no dia então praticamente o dia zerado conseguimos recuperar o loss entre um pouquinho mais pesado mas é isso aí faz parte e é nóis vamos que vamos ou vem cá presta bem atenção tá vendo isso aí esse daí sou eu há quatro anos atrás esse daí sou eu às três da manhã contando produtos ou seja fazendo um balanço da empresa a qual eu trabalhava quatro anos atrás hoje a gente tem que contar produto por produto pra fazer todo o balanço de uma loja pra saber se a gente tá tendo produtos desviados furtados quebrados enfim e medir essas perdas aí pra loja né e três da manhã eu morrendo do sono tendo que contar cada produto por produto tá vendo esse aí também sou eu agora fazendo sabe o que descarregando caminhão e organizando estoque ou seja eu sou uma pessoa comum como você eu sou uma pessoa que saiu de baixo e já tá num nível muito bom e que vai chegar ainda a um nível muito maior eu tenho certeza disso mas eu quero te dizer o seguinte que nada na vida é fácil e que a maioria das pessoas bem sucedidas começaram de baixo o que elas tem em comum são duas coisas saber onde elas querem chegar e determinação então eu digo a você se você tem determinação se você já escolheu o que você quer pra sua vida se você já escolheu o que realmente você vai fazer pra chegar lá é só questão de tempo pra você conseguir tá aí meu exemplo hoje eu opero no mercado financeiro hoje eu tenho uma vida muito boa antes eu morava em kitnet alugado a qual fui despejado com minha mãe por questões de falta de pagamento hoje eu tenho alguns imóveis inclusive o que eu moro hoje quitado e tudo vem de um universo de determinação e busca pelos seus objetivos então se você é uma pessoa determinada que tem um objetivo que realmente já acredita que é possível viver do mercado financeiro ou ter uma renda derivada do mercado financeiro eu quero te fazer um convite especial olha só e calma antes que você diga que eu possa ter conquistado minhas coisas através de um curso e não do mercado financeiro eu te digo que isso é mentira sabe por quê? porque faz 4 anos que eu vivo do mercado só que eu estudo mercado desde 2014 e eu só comecei a vender meu curso agora ou seja depois de anos e anos já tendo conquistado várias coisas agora que eu comecei a divulgar meu treinamento porque eu montei um treinamento do zero ou seja que dá todo o conhecimento desde abertura de conta todo o passo a passo pra você que realmente já quer começar de uma forma certa direcionada organizada e o melhor com o suporte diretamente comigo quando tu tiver uma dúvida eu mesmo vou te responder então você não vai achar um treinamento completo como esse e o melhor acessível porque eu sei de onde eu vim e eu sei que muitas vezes a gente quer aprender quer investir mas a gente não tem condições por isso eu fiz um treinamento completo do zero ao avançado que vai te possibilitar sim começou agora sem saber de nada você já vai sim conseguir abrir suas operações sozinho então se você quer aprender de forma certa e profissional num lugar que vai te dar todo o conteúdo necessário pra você fazer isso que vai te dar o suporte pra toda vez que você tiver uma dúvida eu mesmo ir lá e te responder um curso que não teve nenhum olha só presta atenção nenhuma reclamação até hoje em um treinamento que só tem elogios e é só perguntar aí só questionar as pessoas sobre o meu respeito pergunta quem é TK3 e o melhor eu mostro o que eu faço porque ao vivo no YouTube toda segunda e quarta eu opero junto com as pessoas e ajudo centenas de pessoas aí a terem resultados no mercado ensinando uma metodologia bem aplicada e sim que gera resultados então se você realmente quer dar um salto aí na sua evolução ou já entrar de forma certa pra não passar 3, 4, 5 anos pra aprender a oportunidade é agora esse treinamento custaria em torno aí de 4 a 5 mil reais pela pesquisa que eu fiz no mercado esse treinamento tá por mil mais de 1.900 1.900 e um pouquinho mas se você comprar dentro das 100 vagas que eu tô abrindo agora o link vai tá na descrição eu vou te dar um desconto mais top ainda e o melhor vou facilitar ainda mais pra você vou parcelar aí em até 12 vezes então corre aproveita depois que bater as 100 vagas infelizmente o preço voltar ao normal então é isso te espero lá e bora e bora